Hoje nós vamos falar dos benefícios do chá da folha da goiaba, mas antes eu quero falar com você homem ou mulher que tem muitas dores nas articulações, dor no joelho, dor em todos os ossos do seu corpo chegou no Brasil o curcumi, sim gente, é um produto revolucionário que chegou no Brasil tem pouco tempo onde você vai aliviar todas as dores dos ossos do seu corpo, principalmente você que tem dor nas costas e dor no joelho a única forma de você adquirir esse produto incrível que está sendo muito comentado é através do link de compra que eu vou deixar aqui nos comentários, tá bom? Então vai lá e pede ajuda para um amigo de confiança, filha, enfim para ajudar você a estar comprando. Vamos lá então falar dos poderes do chá da folha de goiaba Sim gente, pode trazer vários benefícios, se você está querendo perder peso, a folha da goiaba pode te ajudar com isso pois impede que os amidos complexos sejam aí convertidos em açúcar, evitando o excesso de açúcar no organismo podendo se transformar em gordura. Pode inclusive, falando aí em açúcar, prevenir a diabetes De acordo com uma pesquisa realizada no Japão, o chá da folha de goiaba pode efetivamente reduzir os níveis de glicose no sangue em diabéticos, diminuindo assim a atividade da enzima que acaba causando aí o problema da diabetes além disso, impede a absorção de sacarose e maltose pelo corpo, diminuindo também os níveis de açúcar no sangue Beber este chá durante 12 semanas reduz os níveis de açúcar, tomando aí com moderação Reduz também o colesterol ruim Uma pesquisa revelou que o consumo do chá da folha de goiaba, utilizada por 3 meses, pode reduzir o colesterol ruim e até mesmo os triglicerídeos também Olha que maravilha gente Podendo até mesmo tratar a diarreia e a desenteria As folhas de goiabeira são ótimos remédios para diarreia e desenteria Para o tratamento de diarreia, basta você ferver 30 gramas de folha de goiaba com 1 xícara e meia de farinha de arroz Com 2 copos de água e beba essa mistura coada 2 vezes por dia No caso da desenteria, corte as cascas e as folhas da goiabeira e deixe ferver por 20 minutos a uma temperatura de 90 graus Coe e beba várias vezes ao dia até se sentir melhor Essa folha poderosa também pode ajudar você na digestão O chá da folha de goiaba também auxilia na digestão, estimulando a produção de enzimas digestivas Combate também a bronquite O chá dessa folha é eficaz no tratamento da bronquite, pois contribui para abrir os pulmões e soltar o muco Aliviando assim a tosse Também pode ser excelente para reduzir alergias As folhas de goiabeira impedem a liberação da histamina pelo corpo Além disso, os compostos encontrados nessa folha são eficazes no bloqueio de todas as reações alérgicas Olha só quantas informações importantes Te espero no próximo vídeo